Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do suplá. No vídeo anterior, já mostrei o passo a passo do porta guardanapo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar o passo a passo aqui desse suplá. Então, pessoal, aí pra fazer esse suplá, nós vamos precisar da agulha 1.75. A linha que eu usei pra fazer ele foi essa aqui, ó. A tex dela é 378 e a cor dela é 5556. Nós vamos precisar também de pérolas. Eu tô usando aqui pérolas, ó, do tamanho 6. A numeração dessa pérola aqui, o tamanho dela é 6. Vamos precisar também de agulha de tapeceiro, não, que é pra fazer os arremates e pra colocar a pérola na linha. Tesoura, que é pra cortar as pontinhas. E então, vamos lá começar. Aí, pessoal, antes da gente começar a fazer, nós vamos colocar as pérolas aqui na linha, ó. Então, nós vamos colocar a agulha aqui na linha e vamos colocar as nossas pérolas. Ó. Cada suplá desses, eu coloco 27 pérolas. Aí, eu já coloquei aqui minhas 27 pérolas. Ó. Já tô aqui com minhas 27 pérolas. Agora, eu vou tirar aqui a agulha. E nós vamos começar a fazer agora esse suplá. É uma peça que vende bastante, pessoal. Então, vale a pena a gente fazer eles. Volta e meia tem encomenda deles aqui. Então, aí eu resolvi gravar esse aqui, essa última encomenda desse suplá que eu recebi. Aí, eu resolvi gravar aqui pra vocês. É algo diferente que eu tenho o costume de gravar aqui no meu canal, mas... Vale muito a pena vocês fazerem ele. Aí, pessoal, pra gente começar a fazer o suplá, Nós vamos fazer cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E agora, eu vou colocar aqui dentro 14 pontos altos. Essa correntinha aqui, essas três correntinhas, elas valem por um ponto alto. Então, eu vou fazer mais 14. Aí, nós vamos ficar com um total de 15 pontos altos aqui dentro, ó. Contando com as três correntinhas que vale por um ponto alto. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui minhas três correntinhas e mais 14 pontos altos. Aí, contando com essas três correntinhas, que vale por um ponto alto, eu fiquei aqui com um total de 15 pontos. Aí, eu venho aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ó, fechei. A segunda carreira, nós vamos fazer assim, ó. Três correntinhas aí nesse mesmo lugar aqui, eu já vou fazer um ponto alto, que nós estamos fazendo um aumento. Essa carreira aqui, são dois pontos altos para cada ponto da carreira anterior, ó. Então, eu tenho aqui, vou aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Aí, no mesmo lugar, eu vou colocar outro ponto alto, ó. Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou no mesmo lugar, ó, que eu tô fazendo aumentos. Então, em cada ponto dessa carreira aqui anterior, eu coloco dois pontos altos juntos. Aí, essa segunda carreira, ela vai ficar com um total de 15, de 15 não, de 30 pontos altos, contando com as três correntinhas que a gente faz para iniciar a carreira. Aí, fica aqui, 15 pontos altos. Então, pessoal, terminei aqui minha segunda carreira, fiquei com 30 pontos altos, contando com essas três correntinhas que vale por um ponto alto. Venho aqui, ó, na minha terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. A terceira carreira, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto, ó. Faço meu ponto alto. No mesmo lugar, eu coloco mais um ponto alto. Ó, que eu tô fazendo um aumento aqui. No próximo ponto, eu coloco só um ponto alto, ó. Já no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou colocar dois pontos altos juntos aqui no mesmo ponto, ó. Essa carreira vai ser toda assim, pessoal. Um ponto alto e no próximo ponto, eu faço um aumento. Aí, faço um ponto alto, faço um aumento. Faço um ponto alto no próximo ponto. E no próximo, eu já faço um aumento. Aí, eu vou fazer assim por toda essa volta aqui, ó, até completar ela todinha. Aí, pessoal, terminei aqui a terceira carreira. Venho aqui na minha terceira correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, a quarta carreira, nós vamos fazer três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto. E faço um ponto alto. Vou lá no próximo ponto. E já vou fazer o meu aumento. Vou colocar dois pontos altos juntos no mesmo ponto, ó. Fiz um ponto alto e no mesmo lugar. E eu vou fazer outro ponto alto, ó. Agora, eu vou fazer dois pontos altos. Um para cada ponto da carreira de base. Ó, venho aqui no próximo ponto. Mais outro ponto alto. E já aqui no próximo, ó. Onde tem o aumento, eu vou colocar um aumento. Vou colocar dois pontos altos no mesmo lugar, ó. Então, essa quarta carreira é assim, pessoal. Eu faço dois pontos altos, faço um aumento. Dois pontos altos, aí no terceiro ponto, um aumento. Dois pontos altos, no terceiro, um aumento. Aí, vou fazer assim por toda essa carreira. Até finalizar ela. Ó. Faço dois pontos altos, no terceiro faço um aumento. Dois pontos altos, no terceiro faço um aumento. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Aí, aqui, pessoal, terminei minha quarta carreira. Venho aqui na terceira correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, pessoal, como o trabalho até a décima oitava carreira é um trabalho repetitivo, eu só vou explicar pra vocês algumas coisinhas aqui. Porque eu já tenho um aqui um pouco adiantado. Aí, depois, a gente vem pra fazer o acabamento, que é essa penúltima carreira e depois a última. Então, pessoal, aí eu finalizei aqui a quarta carreira, né? Sempre eu fazendo dois pontos altos, no terceiro um aumento. Dois pontos altos, no terceiro um aumento. Eu já tenho esse aqui, que já tá bem adiantado. Aí, pessoal, é só vocês irem seguindo aqui, ó. Sempre que chegar nos aumentos, vocês façam um aumento. Sempre que chegar nos aumentos, façam o aumento. Aí, na quinta carreira, pessoal, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta carreira, são três pontos altos. No quarto, um aumento por toda a carreira. Na próxima carreira, são quatro pontos altos. No quinto, um aumento. Na outra, já são seis pontos altos. No sétimo, o aumento por toda a carreira. Aí, vocês vão fazendo assim, ó, até chegar à décima oitava carreira. Não tem segredo, é só ir fazendo os pontos altos. E quando chegar na parte dos aumentos, vocês façam um aumento. Ficou sempre os aumentos, um sobre os outros, ó. Um sobre os outros ficaram os aumentos. Aí, vocês vão fazer assim até a décima oitava carreira. Aí, pessoal, seguindo aqui os aumentos, igual eu falei pra vocês, vai ficar assim o trabalho, ó. Aí, antes de cada aumento, tem os pontos, né? Na terceira, antes de cada aumento, tem um ponto. Na quarta, dois. Na quinta, três. Na sexta, quatro. Na sétima, cinco. Na oitava, seis. Na nona, sete. Na décima, oito. Décima primeira, nove. Na décima segunda, dez. Na décima terceira, onze. Na décima quarta, doze. Na décima quinta, treze. Na décima sexta, quatorze. Na décima sétima, quinze. E na décima oitava carreira, antes de cada aumento, tem, ó. Um, ó, tem um aumento aqui, né? Aí, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, na décima oitava carreira, antes de cada aumento, nós vamos ter dezesseis pontos altos. Aí, faz dezesseis pontos altos, um aumento. Dezesseis pontos altos, um aumento. Até finalizar aqui a décima oitava carreira. Aí, finalizando aqui a décima oitava carreira, nós vamos fazer agora a penúltima carreira, que é assim. Nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Vamos fazer cinco pontos altos, ó. Um em cada ponto da carreira anterior. Fiz aqui meus cinco pontos altos. Essas três correntinhas valem por um ponto alto, então, eu já tenho cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu vou contar aqui oito correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz as minhas oito correntinhas. Dou a laçada na agulha. Aí, eu conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu faço o meu ponto alto. Aí, faço mais quatro pontos altos, um ponto para cada ponto da carreira de base. Fiz quatro, agora mais um aqui, cinco. Aí, eu fiz aqui meus cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer oito correntinhas novamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito correntinhas. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu faço o meu ponto alto. Aí, nós vamos fazer assim, pessoal, por toda essa carreira, ó. Fazendo sempre assim. Cinco pontos altos, oito correntinhas. Cinco pontos altos, oito correntinhas. Até finalizar essa carreira aqui. Eu vou fazer aqui mais um pouquinho para vocês verem, ó. Um, dois, já fiz dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos. Agora, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Conta aqui. Um, dois, três, quatro. Aí, no quinto ponto, eu já faço meu ponto alto. Aí, nós vamos fazer assim, por toda essa carreira aqui. Então, pessoal, terminei aqui essa carreira, ó. Fiz toda ela desse jeito. Cinco pontos altos, oito correntinhas. Cinco pontos altos, oito correntinhas, ó. E entre esses cinco pontos altos, eu pulava quatro pontinhas, ó. Um, dois, três. Aí, no quinto, que eu fazia o próximo ponto alto. E ficou assim. Agora, nós vamos fazer aqui a próxima carreira. Aí, pra começar ela, nós vamos vir aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo. Aí, vamos pegar a nossa pérola. Ó, peguei a pérola. Vou colocar ela aqui pra frente, ó. Coloco ela assim pra frente. Aí, eu venho nesse próximo ponto aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui. E faço um ponto baixíssimo. Ó, ficou assim. Ela ficou aqui pra frente. Agora, nós vamos fazer quinze pontos altos aqui dentro, pessoal, ó. Se vocês quiserem colocar uma pérola maior também aqui, pode colocar, pessoal. Número oito ou número dez, de acordo com a preferência de vocês. Eu coloquei aqui a número seis. Então, ó. Fiz três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ó. Coloquei quinze pontos altos e ficou assim. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse terceiro aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Aí, eu pego minha pérola, que já tá na linha, que a gente colocou antes de começar a fazer ele, né? Ó. Passo ela aqui pra frente, assim. Vem aqui no próximo ponto que tem aqui, ó. Próximo ponto alto. Ó. Esse pontinho bem aqui. Passa aqui pra frente, ó. E faço um outro ponto baixíssimo. Ó. Ficou assim. Agora, é só vir aqui e colocar quinze pontos altos novamente. Aí, eu coloco quinze pontos altos aqui. Aí, pessoal. Fiz aqui os quinze pontos altos. Venho aqui nesse pontinho, ó. E faço um ponto baixíssimo. Aí, minha pérola já tá aqui. Eu vou colocar ela aqui pra frente. Venho nesse próximo pontinho aqui, ó. Que é esse segundo contando daqui pra cá. Ó. E faço outro ponto baixíssimo. Ó. Ele ficou aqui pra frente. Pessoal, desculpem aí os barulhos. Tem uns vizinhos ali que estão conversando meio alto. E tem minha filha aqui também que tá acordada agora que eu tô gravando agora. Ela tá aqui acordada. Aí, ela fica falando porque ela não fica quieta. Aí, fica o tempo todo conversando. Coisa de criança. Mas, desculpem aí os barulhos. Então, aí eu vou e coloco aqui quinze pontos altos novamente. Aí, depois eu vou fazendo assim, pessoal. Até terminar essa carreira, ó. Quinze pontos altos. Coloco a pérolazinha. Faço quinze pontos altos. Igual eu ensinei vocês a fazerem nesses três aí. E aí, a gente vai dar a volta todinha desse jeito até chegar aqui. Aí, eu vou fazer aqui a minha e já volto que é pra gente fazer a última carreira. Aí, pessoal. Chegando aqui no finalzinho dessa carreira, ó. Já fiz aqui em volta dele tudo. Ó, o espaço aqui pequeno não dá de mostrar tudo de uma vez, ó. Mas, já fiz em volta dele tudo. Aí, chegando aqui, na hora de fazer a emenda, ó. Vou vir aqui, ó. Atrás da pérola. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu venho nesse primeiro ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Venho no segundo ponto alto que tem aqui. Faço mais um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Aí, eu faço aqui, ó. Essa correntinha vale por um ponto baixo. Aí, eu venho aqui no próximo ponto. Faço outro ponto baixo. Aí, aqui já tenho dois pontos baixos, né. Que a correntinha vale por um ponto. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete pontos baixos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Aí, nesse mesmo lugar aqui, onde eu já coloquei um ponto baixo, eu coloco um ponto baixo novamente, ó. Aqui no mesmo lugar, coloco um ponto baixo. Aí, faço aqui, ó. Dois, porque eu já fiz um aqui, né. Então, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, ó. Cheguei aqui no penúltimo ponto, né. Penúltimo ponto alto que tem aqui. Nesse último, eu não coloco nada. Já vou pra esse lado, ó. Aqui tem o primeiro. Aí, no segundo, que eu vou colocar meu ponto baixo. Esse primeiro aqui, eu pulo ele. Então, eu vou aqui no segundo, ó. E já faço um ponto baixo. Ó. Já tenho um ponto, né. Aí, vou fazer mais seis pra completar os sete. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Aí, nesse mesmo pontinho, eu coloco meu ponto baixo de novo. Aí, já faço ele contando, né. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó. Cheguei aqui no penúltimo. No último, eu não coloco. Eu pulo ele. E aqui, nesse aqui, também, eu pulo o primeiro. Vou colocar no segundo. Já fazendo meu ponto baixo. Aí, nós vamos fazer assim, pessoal. Por toda essa carreira. Até chegar aqui, novamente, ó. Aí, na hora que chegar aqui, a gente vai fazer a emenda aqui na correntinha aqui. Que a gente fez pra iniciar essa carreira, né. Então, chegando aqui, é só unir essa parte nessa correntinha aqui. Igual a gente faz aqui, ó. Chega com o último ponto baixo. E já vai lá pro outro lado. Então, vocês vão chegar com o último ponto baixo aqui. Nesse penúltimo ponto. Depois, já vai unir ele aqui com o ponto baixíssimo. Aí, pessoal. Depois que vocês... De vocês fazerem a emenda aqui. Aí, vai ficar pronto. O suplá. Ó. Vai ficar igualzinho esse aqui. Aí, pessoal. O link da descrição aqui do Porta Guardanapo... O link da descrição... Não, desculpa, pessoal. O link do vídeo que eu mostro o passo a passo do guardanapo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Aí, caso vocês queiram fazer, vai tá aqui na descrição. É só clicar lá que vocês vão diretamente pra o vídeo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, que sempre que eu puder, vou responder. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.